Não quero escutar seu nome, desliguei meu telefone Que eu não quero correr nenhum risco de liga Sempre que eu te vejo, seu foco é meu vício Fica me dizendo coisas que eu não posso nem contar Meu nome é alto, muita gente massa, muita gente chata Só você que sabe me salvar Eu tentei não te dar muita graça, mas a vontade não vai passar Olho no gato, não sei se ligo, vou esperar aqui Eu não aguento, fala comigo, deixa pra lá bem Me conhece, sabe que eu sou pura emoção Sabe, eu tô aqui no seu portão E sem medo, você me procura Eu tiro sua base, não é segredo Se não me procura, eu fico atrás, não existe medo Eu quero, você me quer demais e não é segredo Não é segredo Isso é medo Você me procura, eu tiro sua base, não é segredo Se não me procura, eu fico atrás, não existe medo Eu quero, você me quer demais e não é segredo Não é segredo Me olhou, tá sabendo Veneno é lento, é sem sofrimento Melhor do momento Que é pra ter tempo De sair correndo Até eu te pegar Olho no gato, não sei se ligo, vou esperar aqui Eu não aguento, fala comigo, deixa pra lá bem Me conhece, sabe que eu sou pura emoção Sabe, eu tô aqui no seu portão E sem medo, você me procura Eu tiro sua base, não é segredo Se não me procura, eu fico atrás, não existe medo Eu quero, você me quer demais e não é segredo E sem medo, você me procura Eu tiro sua base, não é segredo Se não me procura, eu fico atrás, não existe medo Eu quero, você me quer demais e não é segredo Não é segredo Eu tiro sua base, não é segredo Você pode, você me procura, eu��, tuve Eu tiro sua base, não é uma coisa Eu tiro sua base, não é segredo Eu tiro sua base, não é segredo